Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei O uso de um algoritmo, isto é uma sequência de passos que você pode executar para determinar uma fração geratriz correspondente a uma dízima periódica Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações Vamos lá, aqui nós temos algumas dízimas periódicas Perceba que existe uma parte que se repete após a vírgula, por isso esse nome periódico Observe que neste primeiro caso a parte que se repete é o 4 A gente vai dizer que neste caso o período é formado pelo 4 Agora que nesta outra dízima periódica você percebe que a parte que se repete é o 15 O 15 é o período Beleza? Agora observe aqui neste terceiro exemplo que a parte que se repete é formada apenas do 6 O período é formado apenas pelo 6 Beleza? Muito bem Agora observe aqui neste último exemplo que a parte que se repete, isto é, o período é composto apenas pelo 52 Prontinho Veja que aqui nesses dois primeiros exemplos o período, isto é, a parte que se repete aparece logo após a vírgula A gente diz que essas dízimas periódicas são simples Agora nesses outros dois exemplos aqui Entre a vírgula e o período você observa alguns algarismos A gente vai dizer que essas aqui são dízimas periódicas compostas Esses algarismos que aparecem entre a vírgula e o período eles são chamados de antiperíodo Então aqui o antiperíodo é o 1 e aqui o antiperíodo é formado pelo 2 e pelo 3 Muito bem Identificados esses detalhes fica muito fácil Observe, vamos começar colocando um traço grande de fração em todos esses casos A regra para determinar o numerador de cada fração geratriz é sempre a mesma Esqueça a vírgula Você vai pegar todos os algarismos até o período e vai formar um número Neste caso, 0,4 Só que 0,4 é o mesmo que apenas 4 Aí você vai subtrair o número formado por todos os algarismos que aparecem antes do período No caso aqui você tem apenas o zero Vamos ver se você entendeu mesmo Esqueça a vírgula A gente vai pegar o número formado por todos os algarismos até o período Neste caso aqui a gente fica com 215 Aí a gente vai subtrair o número formado por todos os algarismos que aparecem antes do período No caso aqui apenas o 2 Beleza, é fácil ou não é? Vamos mais uma vez Esqueça a vírgula Vamos pegar o número formado por todos os algarismos até o período Então aqui temos 2216 Aí a gente vai subtrair o número formado por aqueles algarismos que aparecem antes do período Veja, neste caso vamos subtrair 221 Vamos fazer mais uma vez Esqueça a vírgula, vamos pegar todos os algarismos Inclusive aqueles que aparecem no período Aqui forma-se o número 42352 Aí a gente vai subtrair o número formado por aqueles algarismos que aparecem antes do período No caso aqui vamos subtrair 423 E aí essa parte é fácil, eu espero que você esteja entendendo Pois muito bem No caso da gente ter aqui uma dízima periódica simples O denominador vai ser formado de tantos noves Quantos sejam os algarismos do período Como assim professor? Se o período tiver um algarismo Você vai colocar um 9 Se o período tiver dois algarismos Você vai colocar dois noves Forma-se então 99 Se o período tivesse três algarismos Você colocaria 999 E no caso de ser uma dízima periódica simples Acabou, é só isso Agora no caso de ser uma dízima periódica composta Isto é, quando você tiver aqui algarismos formando o antiperíodo Você vai fazer o seguinte Você vai colocar tantos noves Quanto sejam os algarismos do período No caso aqui o período tem um algarismo Coloquei um 9 E você vai colocar tantos zeros Quanto sejam os algarismos do antiperíodo Aqui o antiperíodo é formado apenas por um algarismo Então vou colocar um zero Veja este outro exemplo Aqui eu vou colocar dois noves Porque o período é formado por dois algarismos E eu vou colocar dois zeros Porque no antiperíodo eu tenho dois algarismos E basicamente é isso Vamos concluir Neste primeiro caso 4 menos 0 é 4 E o denominador é 9 Isto é, se você dividir 4 por 9 O resultado vai ser 0,44444 para sempre Vamos analisar agora este segundo caso 215 menos 2 é 213 E o denominador é 99 Então dividindo 213 por 99 Você encontra 2,15, 15, 15, 15 E assim por diante E agora vamos ver este terceiro caso aqui Calculando 2216 menos 221 Você encontra 1995 Este vai ser o nosso numerador E o denominador é 90 É claro que se você quiser Você pode simplificar estas frações Mas meu foco neste vídeo aqui É apenas exibir uma fração geratriz E é isso que a gente está fazendo Beleza? Vamos fazer mais este aqui Eu vou colocar aqui o traço de fração Neste caso eu vou fazer 42.352 Menos 423 O resultado é 41.929 E o denominador é 9.900 E é isso aí Para cada um destes casos Encontramos uma fração geratriz Hora da revisão Primeiro passo Identificar o período A parte que se repete Aqui o período era 4 Aqui era 15 Aqui era 6 Aqui era 52 No caso do período Aparecer logo após a vírgula Temos uma dízima periódica simples No caso de termos algarismos Entre a vírgula e o período Temos uma dízima periódica composta Esses algarismos que aparecem Entre a vírgula e o período Eles compõem o antiperíodo Para escrever a fração geratriz O numerador segue sempre a mesma regra Você esquece a vírgula Pega todos os algarismos até o período Forma um número e coloca aqui E desse número você vai subtrair O número formado por todos os algarismos Que aparecem antes do período No caso aqui ficamos com 0,4 Que é 4 menos 0 Neste caso aqui Esquecendo a vírgula O número formado por todos os algarismos Incluindo o período é 215 E a gente subtrai o número formado Por aqueles algarismos Que aparecem antes do período Aqui no caso apenas o 2 Então 215 menos 2 Neste caso aqui Esquece a vírgula Pega o número formado por todos os algarismos Inclusive aqueles que aparecem no período Então 2.216 Menos o número formado Por aqueles algarismos Que aparecem antes do período No caso aqui Forma-se 221 Aqui está Mais nesse exemplo aqui Esquece a vírgula Pega o número formado por todos os algarismos Até o período No caso aqui Formou-se 42.352 Menos o número formado Por aqueles algarismos Que aparecem antes do período No caso aqui Forma-se o número 423 Então a regra do numerador É sempre a mesma E para o denominador Se a dízima periódica For simples Você vai colocar Tantos 9 Quantos sejam Os algarismos do período Um algarismo Um 9 Dois algarismos Dois noves Se tivessem três algarismos Três noves E no caso da dízima periódica Ser composta O começo é do mesmo jeito Você vai colocar Tantos 9 Quantos sejam Os algarismos do período Aqui um algarismo Um 9 Dois algarismos Dois noves E tantos zeros Quantos sejam Os algarismos Do anti-período Aqui o anti-período Tem um algarismo Então coloquei Um zero Aqui o anti-período Tem dois algarismos Coloquei Dois zeros Para concluir Você faz a subtração Que aparece no numerador E pronto Você encontrou Uma fração geratriz Se você quiser Continuar praticando Tente determinar Uma fração geratriz Em cada um Dos seguintes casos 2,55555 Em que o período É 5 E de 13,1 2,2,2,2 E assim por diante Em que o período É 2 Na descrição Deste vídeo Você poderá encontrar As respostas Ok? Esse vídeo foi feito Para te ajudar Se ele ajudou Deixe um comentário Com uma carinha sorrindo Eu vou gostar de ver A gente fica por aqui Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau